Oi meus amores, vamos lá aqui para mais as comprinhas que eu fiz lá na Faça Biju. Gente, hoje a sacola é grande, aumentou a sacola. Eu sei que algumas de vocês amam que eu venho mostrar o que eu comprei. Aqueles que não gostam, não se preocupe, pode passar direto que eu não fico chateado. A Faça Biju é uma loja aqui de Aracaju, tá gente? A gente também é parceira aqui do Cícero Alencar. Ela fica na rua Lagarto 298, aqui no centro de Aracaju. Mas tem o Instagram aqui deles, o arroba Faca Biju. E o WhatsApp, que vocês que são de outro estado, de outro lugar, vocês podem entrar em contato pelo Instagram. Lá tem o link do WhatsApp e aí vocês compram com eles, tá bom? Mas vamos lá. Agora isso aqui eu comprei, tá gente? Gente, isso aqui eu comprei, olha, isso aqui era para ser R$100. Eu ia gastar só R$100, mas eu não aguentei, isso aqui deu R$136 e pouco. Uns quebradinhos aí. Então eu vou mostrar o que eu comprei. Eu comprei muita coisa, muita coisa, muita coisa. Porque eu ia tendo as ideias, aí eu ia juntando aqui. Olha, eu achei muito bacana essa ideia aqui, ó. Eles têm uns saquinhos lá, que vêm as miçangas. Elas são miçangas irregulares, não é jablonex não. Ela é miçanga de vidro. Mas, ó, tá muito na moda fazer colazinho, todo coloridinho, com essas miçangas. E eu comprei para fazer um colar. Ah, provavelmente eu vou fazer um colar para mim. Ele custa R$1,85 cada um, vem com 10 gramas. Eu acho que um só dá para fazer um colar, mas na dúvida eu comprei dois. Vai que não dá, né? Essa bola aqui eu comprei porque eu já tem de outra cor. Ela é R$3,95, vem com três unidades. E eu comprei, acho que a verde da outra vez. Não sei se eu comprei de outra cor, acho que só comprei a branca, a bege. Mas, vou ver se dá certo. Ah, eu comprei esses dois pompons aqui. Fão dois, ó. Olha que legal, gente. Já vem prontinho. Eu sei fazer, mas aqui já está pronto, né? E olha que lindos para o carnaval. A ideia aqui é fazer um colar e fazer o brinco para poder combinar. Custa R$1,95 cada pazinho desse. Então, a ideia aqui é fazer um colar e um brinco. Esse daqui eu nunca usei, mas eu achei bem interessante, né? Que é esse tubo de acrílico de R$3,50. Ele vem com seis. E eu acho que fica bem legal, tanto para fazer pulseira como para colar. Eu nunca usei. Vou usar pela primeira vez. Ah, esse... Esse cristal de vidro que eu usei na live de quinta-feira. Eu fiquei apaixonado pelo resultado. E, claro, que eu comprei um para mim, para poder fazer uma pulseira masculina. Porque ela no kit ficou lindo. Custa R$10,90. Eu acho que vem com aproximadamente 80 cristais de vidro. E aí, deixa eu ver aqui pegando... Ah, eu gostei desse aqui. Olha que legal esse entremeio. Todo de coraçãozinho. Eu tenho vários entremeios aqui passantes, mas eu não tinha esse. Ele tem vários coraçõezinhos coloridos, que ele é ótimo para colocar no meio das pulseiras. R$2,90 vem com 10 gramas. Vem bastante aqui, ó. Eu só comprei um porque a gente não usa muito isso. Deixa eu pegar aqui, porque aí eu vou deixando as miçangas para os colares que eu vou fazer. Ah, isso aqui também. Não costumo usar vidrilho. É vidrilho ou vitrilho? Vidrilho. Ó, vidrilho. Eu adorei esse daqui. Tem várias cores lá. Deu a tentação de comprar outras cores, mas eu quis fazer o teste com esse. Eu quero fazer uma flor. Uma flor com cristais e usar o vidrilho. Está tendo muita luz aqui, né, gente? O vidrilho para fazer o contorno. Ó, eu já estou falando aqui e dando as dicas para vocês. Comprei esse cordão aqui. Ele é um cordão encerado de 1mm, mas ele não é de poliéster. Ele é de algodão. Eu ia comprar o clarinho, mas aí o clarinho não ia dar certo para o que eu quero fazer. Aí eu achei melhor pegar esse daqui. Eu não sei exatamente quanto foi isso aqui, mas eu acho que tem 5 metros. E eu acho que é 3,90 ou é 4,90. Eu não lembro. Deixa eu ver o que mais. Tá, vamos... Ah, essas duas contas aqui. Gente, olha como essas miçangas, elas parecem pedras, né? Parecem naturais, mas elas não são naturais. Elas são miçangas de acrílico. E olha como ela é baratinha, ó. 2,40 cada pacote. Aqui é para eu fazer pulseira para mim. Eu vou fazer duas pulseiras, ou então vou fazer uma pulseira intercalando as duas. Não sei ainda. E ela parece muito com pedra natural, embora ela não seja. Aí, comprei isso aqui, que é uma novidade que chegou lá. Isso aqui eu não pedi, não. Eu não lembro de ter pego. Veio junto. Ó, que é aquela cruzinha que também eu fiz a pulseira. Ela é a cruzinha de rolita. Ela é colorida, é pedra, tá, gente? Isso aqui é de pedra, não é de acrílico. E olha que bonitinho. No pacotinho vinha cinco cores diferentes. Eu peguei assim para poder fazer uma coleção. É R$5,90, certo? Mas ela é de pedra rolita. Tá? Adorei, adorei, adorei. Isso aqui eu não lembro de ter pego, não. Eu acho que eu coloquei sem querer. Eita, e o bichinho não é barato não, viu? Tulipa. Tulipa. Ah, mas é porque é banhado. Olha, mas que bom que eu coloquei, né? Eu não lembro de ter escolhido, mas eu devo ter pego e colocado. Porque teve coisa que eu coloquei e tirei. Eu acho que essa eu coloquei e tirei. Ela é tulipa, entre meiozinho, para colocar entre pérolas e cristais. E essa daqui é banhada, por isso que deu R$7,90. Não lembrava dela. Vamos lá. Essas daqui, ó, eu comprei para fazer aqueles colares que eu vou fazer o passo a passo na próxima semana. E aí eu peguei aqui as combinações. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês as madeiras. Eu vou fazer um todo de madeira, ó. Por isso que eu comprei essa daqui de 14 milímetro. Com 10 gramas. Vem quantas bolas? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 bolas. Aí eu comprei dois pacotes. Eu quero combinar com a 10, que é essa daqui. A 10 não, aqui é a 12, ó. Com a 12. 12 milímetro. 3,90. Aí eu peguei dois dele. Que é para fazer, ó. A 14 com a 12. Aí eu peguei a 10 dessa cor aqui. Olha. Eu peguei, deixa eu ver se é a 10 mesmo. De 10 milímetro. Bola de madeira. Aí eu peguei essa daqui para dar um contraste. Olha que legal, gente. Aqui, essa aqui eu peguei três. Eu nem sei se eu vou precisar de três. Mas eu peguei três. Aí eu peguei a número oito. Dessa outra cor aqui. Deixa eu ver se é a 8 mesmo. É 8 milímetro, ó. 8 milímetro. Porque aqui é para eu fazer um colar todo de madeira. Todo de madeira. Ah, não. Eu acho que essa daqui é para eu usar seis, ó. Certo? Aqui é para eu fazer um colar só. Todo de madeira. Aquele tipo Cleópatra. Olha quanta coisa eu comprei, gente. Só deu 136 reais isso aqui. Aí esse daqui, ó. É para fazer outro colar. Eu vou fazer o V. O rosa. É para fazer aquele colar tipo Cleópatra. Cleó... Cleó... Cleópatra... Cleópatra... Cleópatra. Acho que é Cleópatra, né? Misericórdia, Cícero. Aí eu vou fazer assim, ó. O rosa com verde. Aí eu vou usar uma número oito que eu não comprei porque eu tenho muito aqui que eu não sou besta. E aí vou usar essa lilásinha aqui, ó. Talvez eu jogue aqui um verde, ó. Para fazer essa combinação assim. Vai ser rosa, amarelo cítrico. Aí eu vou jogar uma outra cor aqui que eu não sei. Talvez seja o laranja ou o verde. E colocar o lilásinho para final. Isso é um colar. Aí eu peguei esse daqui para fazer outro, ó. Isso aqui é para fazer outro colar. Aí eu peguei a número doze. Assim, ali é doze, dez e seis. Peguei a doze milímetro aqui, ó. Doze milímetro. Peguei a rosa. Número dez. É dez aqui? É. Número dez. Ó. Doze, dez. Aí eu vou pegar uma oito que eu tenho aqui em casa já. E vou combinar com essa verde aqui, ó. Vai ser outro colar. Pense nos colar. Bonito. Que vai sair. Aí esse daqui eu comprei para poder fazer um colar terroso. Né? Assim, com cores terrosos. Tons terrosos. Aí eu comprei essa daqui que é uma cor, acho que é telha. De doze milímetros. Ó. Doze milímetros. Comprei essa daqui, ó. De... Que é um marrom. Parece barro. Número dez. Ó. Dez milímetros. E aí eu vou pegar uma número oito que eu tenho aqui. Eu tenho uns tons mais claros do que esse. E vou finalizar com essa amarelinha aqui, ó. Vai ser um colar. Um tom sobre tom. E vai ficar lindo. Tá? E aí? Me conta aí o que vocês acharam das minhas comprinhas. Comprei bastante coisa, né, gente? E hoje mesmo eu já vou começar a produzir. A faça biju me deixando pobre, né? Mas vamos que vamos. Que a gente tem que produzir. E eu tenho que fazer conteúdo novo pra vocês. Então eu tenho que estar adquirindo novidades. Tá bom? Entre em contato com a faça biju. E faça lá suas comprinhas também. Um beijo. E até a próxima comprinha, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.